Este programa é livre para todos os públicos. Maria, ela conhece bem todos os seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Senhor, levanta suas mãos e peça o Espírito. Vinde Espírito Santo, vinde o meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima Esposa, vossa amadíssima Esposa. E é assim que nós queremos chegar hoje na sua casa. Que este lugar, que a Hermida da Mãe Rainha, seja nesse momento um cenáculo de amor. Que a sua casa, onde você está rezando, ou no seu carro, no seu trabalho. Que o lugar que você esteja nesse momento, seja um cenáculo de amor. Seja bem-vindo ao nosso Santo Terço de hoje. Que bom podermos nos encontrar. Somos um grande exército de oração. Somos um exército de Maria. Juntos, cada um no seu lugar, cada um na sua casa. Nos unimos na oração do Santo Terço. Quero acolher você que está em casa, seja muito bem-vindo. Mas eu quero acolher você, povo de Deus, companheiro de oração, que está aqui na Hermida da Mãe Rainha. Seja bem-vindo. Vamos aplaudir vocês e quem está em casa? Que bênção, que bom podermos estar juntos. Quero acolher aqui também, Padre Evandro. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Priscila. Deus abençoe a você. Deus abençoe a esse povo que está aqui hoje na Canção Nova. Um dia de chuva, quase chuva, muito vento, muito frio. Mas também a você, que está aí do outro lado, talvez no YouTube, talvez ouvindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a esse momento de oração, a esse momento com Nossa Senhora. Acolho também o Sérgio. Bem-vindo, Sérgio, que vem dar toda essa harmonização, né? A melodia, o toque, a cada ave-maria cantada. Que nós possamos deixar nos levar pela melodia que sai ali do violão. Mas que a cada ave-maria, uma melodia também possa sair do nosso coração em forma de oração. Que chegue ao coração de Jesus pelas mãos da nossa Mestra, da nossa Mãe. E é assim que eu quero convidar você a estender as suas mãos agora e ir colocando o seu pedido de oração. Você que está aqui também, já vai estendendo as suas mãos e já vai colocando. Você pode soltar a sua voz, vai colocando os seus pedidos. E aqui eu quero colocar pelo aniversário de Tassília Francisco. É isso mesmo que está aqui? É isso mesmo? Parabéns, viu? Deus abençoe a Senhora. Quero colocar aqui também por Paula Pacífico de Guarulhos. Que reza também em ação de graças por sua mãe Maria Inês. Que após seis anos e seis meses recebeu alta do seu tratamento de câncer. Louvado seja Deus. Coloco aqui também. Pela saúde de Luiz Felipe Guerreiro. De Brito Fialho. Ele é lá de Manaus, Amazonas. Também está fazendo um tratamento aí. Quero aqui Colocar pela saúde também da minha avó Laura. Que está lá em Machado. Que reza o terço diariamente todos os dias. Rezo aqui também Por todos vocês que se unem a nós. Você que está aí do hospital. Você que por algum motivo ou está internado. Ou está acompanhando algum enfermo. Você que de casa também está passando por uma enfermidade. Me uno também a você nesta hora. Colocando nas mãos de Nossa Senhora as nossas enfermidades. Mas eu quero convidar você a entregar o seu pedido de oração. Mas já louvar a Deus pela oportunidade de estarmos e podermos estar em oração. De podermos pedir. De podermos clamar. Quero também pedir ao padre que coloque as suas intenções, padre. Coloco aqui. Tem gente de Machado aqui, né? Seja muito bem-vindo. Ah, tem gente de Machado. Aliás, tem gente de vários lugares do Brasil. Sejam muito bem-vindos à Canção Nova. Nós queremos rezar hoje. Por intenção de Sávio e Catarina. Eles que têm como pai Daniel e a Marlê. Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós colocamos também pela Fernanda. Para que tenham um parto abençoado. Ela que é lá de Vitória do Espírito Santo. Um abraço Vitória. Estive lá em missão. Para Maria Helena, Joaquim. Eles que são da Bahia. A mãe deles está aqui. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanham lá na Bahia. Tem mais baiano por aqui, eu sei. Por uma prima que está passando por um problema no seu matrimônio. Quem está pedindo aqui, não sei dizer. Mas é do Rio Grande do Norte. Nós colocamos todas as pessoas do Rio Grande do Norte. Pela saúde de um sobrinho, o Diego Pinheiro. Que está passando por problemas. Nós rezamos também. Ele também é do Rio Grande do Norte. Pelo aniversário. Aniversário de Kelly Barcelos Guimarães Leme. De Sete Lagoas, Minas Gerais. E por toda a sua família. Não sei se está aqui a Kelly. Está aqui presente. Nós rezamos por ela. Agora essa aqui está presente. Aniversário de Sandra. Sandra. Está aqui presente a Sandra? Deus abençoe. Parabéns. Seja muito bem-vinda. Nós rezamos por todas essas intenções. E hoje eu fui visitar o meu afiliado. O José Miguel. Estive lá com a família. E depois fui tomar um café com a professora Carla. Visitei também. Eles estão agora, nesse momento, assistindo. Um beijo para vocês. Um monte de crianças numa sala lá. Rezando conosco, Priscila. Mande um abraço também para todo esse povo de Cachoeira Paulista. Quero mesmo acolher esse povo de Cachoeira Paulista que nos acolhe também, né, padre? E também aqui quero colocar em louvor, em agradecimento pelos 27% do projeto da Emi Almas. Quero pedir para você também uma salva de palmas agora. Para todos os nossos sócios evangelizadores. Para todos aqueles que amam essa obra. Que abraçam conosco essa missão de evangelizar. Mas já coloco a minha mão também, estendendo a minha mão aqui. Pelos 73% que nos faltam, né? Nós estendemos a nossa mão porque nós precisamos de você. Para chegar mais longe e alcançar mais corações. Quero aqui pedir já, pegue seu terço aí. E vamos iniciar o nosso terço com muita confiança, com muito amor. Colocando as nossas intenções, mas colocando o nosso coração. Em cada Ave Maria, em cada Pai Nosso. Confiando a Nossa Senhora, as nossas necessidades. Iniciemos então o nosso terço em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Antes ainda de contemplarmos o primeiro mistério. Eu quero colocar aqui como intenção também a Maria Clara Padre. Nossa irmã de comunidade. E colocando a Maria Clara com a sua né. Com essa doença rara que ela tem. Eu quero colocar todas as pessoas que sofrem. Também de uma doença rara né. Que ainda está em investigação. Ainda está procurando um tratamento adequado. Nós queremos nos unir a vocês. E que vocês possam se unir a cruz de nosso Senhor. Tá bom? Rezamos por você nesse momento Maria Clara. Colocamos também o nosso fundador. O Monsenhor Jonas, o Eto e a Luzia. Nós continuamos em oração. Porque sabemos que Deus tem tomado conta de todas essas realidades. Nós confiamos plenamente na bondade do Senhor. E hoje contemplamos a glória do Senhor. E no primeiro mistério glorioso. Nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, rogai por nós. E no segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E no terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. E no quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Maria ao céu. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. E no quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Maria como Rainha no céu e na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nos consagremos a nossa Mãe do Céu. Ó minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável, Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa, amém Como coisa e propriedade Vossa, amém Nós queremos receber a bênção de Deus sobre cada um de nós Vá apresentando os seus objetos Talvez a água, o teço Nós queremos também abençoar as carteiras Os currículos Das pessoas que estão procurando emprego Aquela doença que talvez tenha Apresentado Nesse tempo Na sua vida Nós queremos colocar todos os doentes Pedindo que o Senhor também abençoe O sal O óleo E tudo aquilo que é apresentado Jesus, nós confiamos na tua misericórdia E por isso pedimos a tua bênção Dignai-vos o Senhor a abençoar Tudo isso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva 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 Tchau.